Olá galera, meu nome é Elvis Pereira dos Santos e eu tô aí com o filhote no voador. Pra quem tinha medo, galera, de passear, de ficar na rua assim com os outros passando, já tá evoluindo, já tá até cantando, eu ponhando o bicho pra tomar sol e ele vai abrindo o canto, querendo tomar o seu banho de sol e já acostumou com essa rotina. Galera, lembrando, hein, vai fazer dois anos. E antes de mais nada, eu quero mandar um salve aí pros amigos aqui de Candé e que vai fazer parte aí do nosso grupo aí, que leva passagem todos os amigos, que é o William lá do Maracanã, o Vitor do Jardim São Paulo, o Edim Davan, o MC Tchela e mais alguns amigos, o Nil, o Alu, mas vai estar presente lá, viu galera? Não vejo a hora aí desse passarinho pegar maturidade pra nós começar. Galera, olha lá, ó, todo dia, hein, todo dia, bora colocar essas máquinas aí. Beleza? Um salve a todos os amigos aí de Cambé e região, tá, Londrina? O Rei, o Reizinho, o Reizinho também tá fazendo parte, o Fernando, vários amigos aí que tá se reunindo pra nós puxar. Galera, a minha missão, como sempre eu disse, é um passarinho cantar acima de 200 cantos, hein? Vamos ver se Deus vai abençoar aí e nós vai chegar nisso aí. Aí, ó, o Adler passarinho tinha medo de tudo, galera. Agora eu posso fazer o que eu quiser que o bicho tá aí à disposição aí. Beleza? Forte abraço pro amigo Elza aí, fica com Deus, gente. Vou apanhar lá, filma aí, ó. Obrigado, galera, olha lá, a galerinha tá lá.